600 milhões de reais vão modernizar e industrializar assentamentos rurais em todo o país. São ações de assistência técnica para projetos de agroindústria e também financiamento. No programa Bom Dia Ministro desta sexta-feira, Gilberto Carvalho, da Secretaria-Geral da Presidência, falou sobre o programa Terra Forte e detalhou como esses recursos podem ser acessados. Qualquer entidade de fins sociais, qualquer entidade sem fins lucrativos, qualquer assentamento ou mesmo cooperativo de pequenos agricultores que deseje entrar no programa Terra Forte, basta que entre em contato com o Ministério do Desenvolvimento Agrário para poder trabalhar, se inscrever, receber todo esse apoio, desde a assistência técnica para a elaboração do projeto até o financiamento.